Música Amo Bispo de Ocese Paucau, Dom Basílio do Nascimento, Hakoto Ona, em peregrinação, tamba ataque cardíaco. Música Sábado de semana, Sarani Católica Timor-Laran Tomac, Liliu Sarani Sira, Rússi Deocese Paucau, Lá com Bibiata Ndiak Ida, Bispo Dom Basílio do Nascimento, Ia Sira Nilete, nebe Durante ni, Fornia Vida Tomac, Rúdi Servi Igreja Católica. Bispo Deocese Paucau, Dom Basílio do Nascimento, Hakoto Ona Is, Rúi Idade Ritunuluresin Ida, Ia Hospital Nacional Guido Valadares, Mais ou Menos, Tuku Sanuluresin Ida, Liuminutuhat Nuluresin Lima, Hafun evacua o avião Rússi Suai, Município Covalima, Ia Tuku Sanulrobalu, tamba ataque cardíaco. Nia mora-se nia Suai, Nibé Pronto se evacua vai ao hospital, Depois de ir ao hospital, Há uma condição, Nibé Má Nassá, nia mora-se tensão, Nia mora-se tensão, Sofre tensão, Nibé Pronto se comunicam-me ao hospital, Você, Médico na rua, O hospital, A família sentitristi está me atingindo com a dia que está no bebiado em dia que ele ia ser anelete. A família sentitristi está me atingindo com a dia que ele ia ser anelete. A família sentitristi está me atingindo com a dia que ele ia ser anelete. A família sentitristi está me atingindo com a dia que ele ia ser anelete. A família sentitristi está me atingindo com a dia que ele ia ser anelete. A família sentitristi está me atingindo com a dia que ele ia ser anelete. A família sentitristi está me atingindo com a dia que ele ia ser anelete.